O Irapuru, a MFM. É isso aí, a MFM, você está na Rádio do Povo, Rádio Irapuru, madrugada, trazendo notícias, trazendo informação pra você. Madrugada de sábado, 15 do mês de junho, né? 15 do mês de junho. Chegando mais notícias, chegando mais informação aqui ao vivo pra você. E a notícia que eu trago agora tem a seguinte manchete. Inimputável, Adélio Bispo é absolvido e ficará internado. Vamos lá com mais uma notícia. Comando da madrugada e informação. O juiz federal Bruno Savino, juiz de fora, decidiu absolver Adélio Bispo de Oliveira em ação penal referente à facada no então candidato à presidência, ao Jair Bolsonaro, em setembro do ano passado. O magistrado ainda converteu a prisão preventiva em internação provisória e manteve Adélio na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Adélio foi considerado inimputável. Ele vai ficar internado por um tempo indeterminado nos termos da sentença. Tem aqui a sentença, abre aspas. Sendo a inimputabilidade excludente da culpabilidade, a conduta do réu, embora atípica e antijurídica, não pode ser punida por não ser juridicamente reprovável, já que o réu é acometido de doença mental que lhe suprimiu a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com este conhecimento. Fecha aspas. Anotou o magistrado. O juiz afirma que para a caracterização da inimputabilidade, né, vamos ver aqui, informação para você, quando a página some da frente do locutor, aí fica complicado, né. Vamos repetir a frase então. Para a caracterização da inimputabilidade penal, devem estar comprovadas a existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. A incapacidade para entender o caráter ilícito do fato ou para determinar-se de acordo com esse entendimento. E, por fim, a contemporaneidade entre a conduta e a incapacidade mental. Fecha aspas. Segundo o magistrado, a perícia resultou na conclusão de que Adélio é portador de transtorno delirante persistente. A conduta criminosa foi consequência direta da doença mental e a presença dos sintomas psicóticos o impedem de compreender a antijuridicidade de sua conduta e de se autodeterminar de acordo com aquele conhecimento. Então, tá aí, né, Adélio Bispo, é, nesta informação nova aqui, né, ele é absolvido do seu crime, né, pra quem não entendeu, então, é, por ele ser doente mental, ele não responde por seus atos, portanto, não pode ser punido pela justiça. Ele vai ficar internado, então, em um hospital psiquiátrico, 20 anos, hein, 20 anos é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar nesta condição. Ele ficará lá até, até que os médicos, né, então, concluírem que ele não representa mais risco para a sociedade, que coisa, né, ele que disse que não cumpriu a missão, né, não cumpriu a missão de matar Bolsonaro, que coisa, né. Inclusive, o presidente Bolsonaro deu uma declaração também, se eu não me engano, foi ontem, dizendo que ele vai recorrer dessa decisão e que ele sabe quem foi o autor, quem encomendou esse crime, né, segundo o Bolsonaro, teria um autor, ele sabe quem é, mas que não vai dizer, né, para não pré-julgar ninguém. Imagina só o que é isso, né, vamos aguardar o desfecho dessa história, inimputável, Adélio Bispo é absolvido e ficará internado.